Eu uso a guilhotina para padronizar as cartelas. Inúmeras vezes me pedem somente o decalque. As pessoas que pintam porcelana me encomendam apenas o decalque de uma assinatura ou logomarca para aplicá-las nas peças antes da queima. Como cortar as cartelas? Você se orienta pelo desenho com folga de todos os lados para facilitar quando você for colocá-los nas peças. Fica um trabalho bem apresentado, você ganha muito tempo cortando muitas cartelas num só baixar da guilhotina. É natural haver perdas na impressão dos decalques, por isso aconselho que você corte cartelas a mais do que o necessário. É muito melhor sobrar do que por falta de uma ou duas cartelas você ter que retornar a impressão para concluir o seu pedido.